Bem, eu creio que vocês que leram os jornais estão sabendo de um manifesto, hoje é segunda, então amanhã, terça, dia 31 de agosto, deverá sair um manifesto da FEBRABAN, Federação dos Bancos, com um conteúdo específico em relação a este embate dos poderes da República. Qual o embate? Esta sanha do Bolsonaro de atacar o Judiciário e de cooptar o Legislativo. Este manifesto, porém, aí não está ainda elaborado, parece que vai ser elaborado no dia de hoje, ele está praticamente esboçado e ele tem a participação de vários grandes empresários, inclusive da Fiesp, através do Paulo Skaff. Eu quero conversar seriamente sobre isso com vocês, mas antes, eu vou pedir para você o like no vídeo e vou pedir para você que você faça o comentário na parte escrita. Vou pedir também que você faça a inscrição no canal, muitos de vocês assistem o canal, mas não se inscrevem. Vamos lá, gente? Vamos trabalhar um pouco com a cabeça nisso daí? Bem, eu aconselho que vocês leiam, então, se não estiverem sabendo, na imprensa, a elaboração desse manifesto e os bastidores. Mas eu vou dar aqui as diretrizes principais para a gente comentar. A FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, ela é composta por uma parte dos bancos privados e por uma parte dos bancos públicos. E, como nós estamos vivendo um regime capitalista financeirizado, cada vez mais o capital não pega mais-valia nas fábricas, mas sim a mais-valia social. E esta mais-valia social, ela é distribuída, ela é gerada na sociedade como um todo, porque todos nós estamos dentro de uma grande fábrica, chamada cidade, através dessas redes aqui que nos colocam para trabalhar. E toda a nossa atividade do capitalismo atual é financeirizada, por quê? Porque o capital cresce não mais na indústria produtiva, mas cresce na indústria dos juros, no chamado mercado financeiro, com a troca de papéis, a especulação financeira, as questões de derivativos que têm a ver com os contratos em dólar, e etc, 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 e inclusive a nossa vida. Nossa vida particular é inteirinha, bancarizada. Então, hoje, quando você fala em capitalismo financeiro, quando você fala, ah, a Faria Lima contém lá os empresários que estão ligados ao setor do capitalismo financeiro, você está falando também da Fiesp. Já não há tanta mais separação entre o capital. De modo que aquela divisão lá atrás, dos anos 20, feita pelo Lenin, entre um capital da burguesia produtiva e um capital da especulação financeira, não faz mais sentido. O capital hoje está globalizado e hierarquizado. O capitalismo financeiro puxa o capitalismo produtivo em todos os setores do mundo. daí a globalização ser alguma coisa que ganhou uma outra conotação, né? Ela se tornou uma força universalizadora, liberal, e ganhou na oposição uma força neofascista que quer segurá-la, quer mantê-la na visão do Estado-nação. E nós, da esquerda, ficamos de fora desse debate, porque nós não queremos nenhuma coisa nem outra. Bem, vamos lá. O que a federação fez? A federação está preparando um documento. Por quê? Porque chegou, né? Já chegou, nós já chegamos a uma situação em que Bolsonaro tem aí quase dois anos de governo. e a radicalização dele é verbal, porém, a radicalização verbal dele, como ela é constante, contínua, ela está criando uma situação de instabilidade dos negócios. Ela já criou várias vezes, mas agora, né? Ela realmente está criando uma relação de instabilidade dos negócios, porque o mercado financeiro, diferentemente do mercado exclusivamente produtivo, ele é psicológico. Ele é inteirinho psicológico, né? O mercado financeiro é um mercado em que você tenta adivinhar qual papel vai lhe render. E você compra e vende papéis. Então, ele é um mercado completamente especulativo e psicológico. É claro que, é claro que, né? Hoje em dia, ele já não é mais psicológico no sentido humano da palavra, porque são as máquinas que tentam fazer este jogo. E o homem não participa mais. Nenhuma pessoa que vem dar curso para você de educação financeira vai falar isso. Só ela vai falar isso só depois que ela pegar o seu dinheiro, que você já pagou o curso, né? Mas ela não vai poder dizer para você que você fazendo o curso não vai saber nada. Não vai aprender nada. Quem faz a jogatina são as máquinas. São pessoas que têm supercomputadores e que, num prazo de segundos, né? Trocam as ações de mãos a partir das perspectivas da máquina. Por que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso pelo volume, pelo volume de informações das bolsas. O volume aumentou o tamanho que só pela internet e com supercomputadores dá para participar disso. Mas isso não significa que movimentos políticos não atinjam as máquinas. Por quê? Porque as máquinas recebem informações para poder fazer a jogatina também dos movimentos políticos. Elas não pegam informações apenas da produção. Elas pegam da produção e dos movimentos sociais e políticos que estão acontecendo com os homens. Então, elas transferem a psicologia social dos homens para aquilo que elas podem entender dentro de algoritmos que elas vão, então, aí elaborar e dar parâmetros. O menino da bolsa lá que fica lá, né, com a sua subjetividade envolvida com isso, ele já perdeu totalmente o controle e ele não sabe mais o que significa tudo isso. Ele trabalha dentro de um registro que é o registro, digamos assim, da... para usar um termo técnico aqui da filosofia, né, é o registro de menos semântica, né, e mais semiótica. O que eu quero dizer com isso? As máquinas não conversam através de textos. As máquinas conversam através de equações. Então, não tem semântica, não tem uma historinha contada de uma máquina para outra. Uma máquina vê o diagrama e o script do algoritmo da outra e segue. Então, as máquinas trabalham de maneira mais veloz e mais objetiva por conta disso. Nós nos comunicamos através de semiótica e semântica. Nós temos signos, mas nós também temos o quê? Os significados desses signos. Então, a nossa comunicação é contada através de historinhas. Como nós não participamos mais do mundo da bolsa, só as máquinas, né, elas fazem um serviço, né, que é o de traduzir a nossa semântica em termos de semiótica. Então, elas trabalham com símbolos, de modo que elas limpam todos os ruídos nossos. Elas despsicologizam a nossa psicologia, mas elas mantêm as informações centrais psicologizadas. Elas, entendeu? Elas nos transformam em robôs para nos entender, mas elas mantêm essas informações desses robôs que elas nos transformaram em robôs especiais. Nós mantemos ainda uma característica humana. Então, a psicologia, ainda que diminuída no seu impacto, ela está nas máquinas. Então, o movimento político, quando ele é estrondoso, ele atinge as máquinas. Quando é um movimento político menor, ele não atinge, mas quando ele começa a ser contínuo e estrondoso, um dos scripts montados por um algoritmo acaba dizendo, olha, olha lá, através de uma equação, aqui há problema, neste lugar há problema. Entenderam? Então, 7 de setembro, se você começa a repetir o 7 de setembro do Bolsonaro todos os dias, ou seja, todos os dias tem alguma perturbação no mundo político, uma hora a máquina bota um script com um algoritmo dizendo, olha, aqui nesse lugar na bolsa tal tem um movimento extra que está acontecendo, tem um fator extra que está acontecendo. Signo, aparece lá, um signozinho de alerta no diagrama que a outra máquina vai entender e ela espalha essa informação de modo que se compra e se vende papéis na bolsa com esta informação. Então, por mais que as máquinas queiram escapar de nós, nós ainda, através da política, estamos alertando as máquinas que, por sua vez, não querem saber de nós, querem apenas ficar com o alerta e ver como nós nos comportamos para ela devolver para outra máquina onde é que tem que investir ou não. Resultado disso daí é que se o Bolsonaro faz grande ao E, isso atinge sim o mercado. se ele faz pequeno ao E, como ele vem fazendo, não atinge. Você pode ver que os manifestos anteriores mostram que os empresários estavam preocupados, mas que isso não afetava em nada o mundo econômico. Agora, eles estão preocupados porque, muito provavelmente, eles sabem, eles sabem que vai afetar, inclusive, o mundo maquinal. Como a subjetividade nossa está envolvida com as máquinas, portanto, nós estamos vivendo a época da subjetividade maquínica, nós temos que ser suficientemente inteligentes para saber que a hora que o Bolsonaro cria situações muito, muito ao E e contínuas, todo dia um ao E diferente, isto vai ter um peso sim na atribulação do mercado e o mercado não quer. O mercado, ele não gosta dessas atribulações por quê? Porque as máquinas, elas ficam loucas em determinado momento se elas pegarem a continuidade. Elas criam uma revolução, elas começam a informar que está havendo uma revolução, e aí o mercado se desestrutura. O problema é a continuidade da bagunça do Bolsonaro. O problema não é o Bolsonaro de vez em quando fazer bobagem, o problema é a continuidade da bobagem que ele faz com o volume de retórica que ele faz. é isso que está dando a possibilidade da Febraban e dos empresários para falar, pera lá, é preciso baixar o tom, é preciso baixar o conflito, é preciso eliminar este conflito. A Febraban, portanto, não está interessada em política e muito menos em democracia. Nem as nossas elites econômicas estão interessadas em proteger a Constituição. Eles estão simplesmente interessados em fazer com que o volume retórico do Bolsonaro abaixe para que não haja ruídos na conversação entre máquinas que regem o mercado financeiro. Está explicado isso? Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Se você não entendeu isso, você vai virar o Felipe Neto, um Pondê, um Bagulho Bochecha, esse bando de inergúminos que fica, ou então, pior, a Gabriela Prioli, né? Talvez junto com a Taba Tamaral. Esse bando de inergúminos que fica achando que a política está tocando as classes dominantes, está? importunando as classes. A política do Bolsonaro não incomoda. Eles não estão nem aí com democracia participativa ou representativa. Essa gente não tem nada a ver com democracia. É que agora, segundo a explicação que eu dei, as máquinas podem sentir a retórica do Bolsonaro. Sacaram? Entenderam? Então, é isso que está acontecendo. Agora, o problema é o seguinte, nos bancos públicos e bancos privados, todos eles, dentro da febrera, teve uma divergência. Por quê? Porque o Banco do Brasil é Bolsonaro. A Caixa é Bolsonaro. Esses caras não deveriam ser Bolsonaro. Eles deveriam ter uma visão técnica. Mas eles não têm. Porque eles foram nomeados pelo Bolsonaro. Então, eles foram lá falar para o Guedes. os outros empresários dos outros bancos e tal, eles estão fazendo um manifesto que, na verdade, é contra o Bolsonaro. Aí, o Guedes foi lá e falou para o Bolsonaro. Bolsonaro, você vai na privada? O Bolsonaro falou, eu posso ir hoje limpar a sua bunda? O Bolsonaro falou assim, ah, mas hoje é dia do Hélio Negão, você quer ir também? Então, foram lá todos os dois. Aí, o Hélio Negão limpou um pouco, o Guedes limpou outro, e eles ficam lá limpando a bunda do Bolsonaro, porque eles são uns capachos. E foram lá fofocar. Olha, lá na Febraban, a gente melhor tirar a caixa e tirar o Banco do Brasil de lá, porque eles estão preparando um manifesto em favor da democracia, em favor da república, em favor da harmonia entre os poderes, mas, no fundo, no fundo, é crítica a você. Aí, o Bolsonaro falou, ah, aqueles cachorros lá, então, tira o Banco do Brasil, tira tudo de lá, gritou. E aí, o Guedes passou o papel higiênico do Bolsonaro, o Hélio Negão também acabaram de limpar o homem e foram lá fofocar e fazer essa conturbação toda agora que está aí, de amanhã sair um manifesto que não tem a caixa e o Banco do Brasil juntos. Resultado, esse bandido desse Bolsonaro passou cinco anos da vida dele, dez anos da vida dele, enchendo o saco do Lula, falando que o Lula apadrinhava o Banco do Brasil, a caixa e tal, quando, na verdade, é ele que apadrinha. Aí, olha, fazendo a caixa e o Banco do Brasil não participar de uma situação que seria até interessante só para satisfazer os interesses dele, Bolsonaro, pessoais, né? Sendo que o manifesto nem ia falar dele, é um manifesto amplo, muito cuidadoso, mas não pode, porque ele quer ficar fazendo esta retórica. Esta retórica não tem absolutamente nada a ver com golpe, embora você vai encontrar na esquerda gente que diga que tem, porque é burro, e burro tem pra diabo em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque essa retórica não é pra dar golpe, essa retórica é pra evitar um golpe que vai haver contra o Bolsonaro quando ele largar a presidência, que vai ser o golpe da justiça. Bolsonaro tá preparando a vida dele para após a saída. Ele tá fazendo igualzinho o Trump, gente. O Trump preparou de modo que aquela invasão do Capitólio computou para o Trump como tendo gado, gado que gosta dele. E é isso que o Bolsonaro precisa quando ele terminar o mandato. Se ele não tiver um grupo de pessoas que apoiam ele, ele vai pra cadeia igual o Lula foi. Ele não quer ir. Ele precisa ter um movimento. Se o Lula tivesse um movimento maior naquela época, talvez o Lula não tivesse ido pra cadeia. O Bolsonaro tá preparando esse movimento. E claro que, vou explicar mais uma vez, o movimento não é só este, é também para manter os seus filhos na política com o gado dele. Ele sai, ficam os filhos. E, nesse sentido, ele está sendo orientado pelo Steve Bannon. Então, ele vai continuar fazendo o Aue retórico, até porque, o que ele vai fazer na vida se ele não, ele levando amanhã e não sabe trabalhar. Ele administra alguma coisa? A Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, a educação está parada, a população brasileira pede feijão e lhe dá fuzil, quer que compre fuzil. Quer dizer, o Brasil está indo para o buraco. Ele não administra nada, ele não vai administrar nada. Ele quer milícia e igreja evangélica mandando nisso daqui e a retórica dele criando o gado. É isso que ele quer. Já expliquei mil vezes e agora expliquei de novo e expliquei também o capitalismo financeiro. Quem quiser entender, consegue. Mas quem não quer, bicho, vai vir aqui encher o saco e aí vai ter que escutar o vídeo dez vezes para entender. Eu estou cansando, mas não vou parar, eu vou continuar explicando. E mais um detalhe ainda, gente, e mais um detalhe. Quem vai fazer o Bolsonaro sair do poder, se ele sair, somos nós. a direitos liberais não vão fazer. Eles não vão fazer. Quem para derrubar o Bolsonaro tem que ser a esquerda na rua. E nós temos um problema dentro da esquerda que eu já falei. E o petista que vier aqui me enche o saco, eu vou bater na boca porque o que eu estou falando é verdade e ele sabe. O Lula está contra o impeachment e é por isso que nós não tiramos o Bolsonaro até agora porque o partido que podia engrossar as manifestações é o PT. não gostou? Não gostou, xaropão do petista? Então chupa o dedo porque a verdade eu estou falando na sua cara. Você quer ser gado do Lula? Então vai ser. Quer ser burro igual gado do Bolsonaro? Vai ser. Palhaço. Daqui a pouco a gente volta. do Lula. 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 Do Lula.